Pessoal, voltando, a gente vai tentar continuar a falar com a Lorene Sobre o livro dela Que é o nosso tema de hoje Que é, ah, cadê você? É necessário dois para bailar um tango E a gente... Ah, a Lorene entrou! E a gente vai continuar conversando com ela Sobre vínculo, tensão, a importância da tensão Para se ocorrer um vínculo Entrei, já Ah, que bom! Bem-vinda! Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem agora Tá bom Eu botei um pouco mais inclinado o telefone Ótimo Bem, então a gente estava conversando aqui, né, Lorene Sobre a importância da tensão nessa relação do vínculo Que você faz a conexão da dança Você está ali dançando Tem que ter tensão Tem um momento do livro que você fala Que os professores ou alguém falavam Que era importante tensionar E você talvez não via isso E você quando se vê num vídeo, eu acho, né Fala, gente, é isso Eu tenho que desenhar o chão E aí é importante ter uma tensão Para acontecer isso, né? Exatamente isso, Jorviniano Porque assim, a ideia que eu tinha Como era prazeroso A ideia que eu tinha é que como era prazeroso Tinha que ser relaxado Ah, prazeroso e relaxado Então, isso me dificultava muito Porque eu queria estar relaxada Mas eu estava muito tensa Até que eu me dei conta Que a direção era que fazia a beleza do passo Que a tensão que eu tinha no meio do corpo Na barriga e no peito Me colocava firme, disponível para o baile Que o risco com a perna esticada Me fazia conexão aguda com o chão Então, estas observações Observando os outros vão estar Observando a mim Veja, durante a pesquisa Eu entrevistei mais de 100 pessoas Porque eu ia para o baile Não era uma entrevista formal Cartografia Eu ia para uma conversa Então, muitas observações E isso foi me dando todos os dados Que me fez chegar a essa conclusão Da necessidade dessa energia Desse estado de atenção que vincula Por exemplo A gente está a 100 quilômetros de distância aqui Com uma internet que hoje não está ajudando Eu estou aqui na perna A internet está fazendo mais tensão ainda Mas eu estou aqui totalmente focada Direcionada com você E com quem está nos assistindo Então, são estas, digamos As atitudes ou a proposta Que te cria esse vínculo E na psicoterapia é assim Igualmente Isso que eu mostrei para você Da cordinha Eu frequentemente mostro para os pacientes Porque a ideia que se tem Idealizada De que um bom vínculo É um vínculo relaxado E esse, na verdade Não é um bom vínculo O vínculo Para ser um bom vínculo É um vínculo que me transforma Que me leva além Do meu estado de estagnação Os vínculos relaxados Normalmente são os fusionais E na fusão Então, partes de mim Estão perdidas Partes da minha singularidade Estão perdidas Seja porque eu me anulo Seja porque eu sou reprimida Não importa o que Mas a ideia de me adequar É perder partes de mim A ideia de compor com a minha diferença Compor com o outro De fazer conexão Eu sou diferente O espelho É o meu lado esquerdo Que toca o meu direito Só tem uma coisa no baile Que é igual E eu não sei explicar porquê No abraço Tudo está em espelho Tudo está ao contrário Mas a face que encosta É a face direita Na face direita do parceiro Olha só É muito maluco isso Porque a mão Eu ponho a minha mão direita Na esquerda dele Eu abraço com o meu braço esquerdo Enquanto ele me abraça Com o direito E assim sucessivamente Estou falando ele Mas pode ser ela Tá, pessoal? Inclusive se vocês forem ver fotos Antigas de bailarinos de tango Frequentemente você vai ver Dois homens dançando Você fala isso no livro Tem uma foto Que são vários homens É uma foto de um porto Que são vários homens Dançando assim Tem uma outra Que é um mercado central De carnes na Argentina Que também são vários homens E tem algumas em pátios Em bairros mesmo Na verdade acontecia assim Porque tinha poucas mulheres Para dançar Então eles dançavam entre eles Para treinar, inclusive Porque aquele que dança melhor Sempre vai dançar mais Isso é uma realidade E no vínculo Não é o melhor Mas é o que está mais disposto A enfrentar Essa diferença Que o outro nos apresenta A nossa tendência É ir pela similitude Mas essa pessoa Não tem a ver comigo Claro que se não tiver Nenhum ponto de conexão Não tem mesmo Mas às vezes é a diferença Que cria a conexão Quanta coisa a gente pode aprender Eu acho que é muito valioso Se dar conta que a diferença É que nos faz enriquecer E aí você fala bastante Eu achei Eu marquei Assim Ficou muito forte isso Que é Como está conectado Numa ilusão nossa Que a gente tem uma Dentro da nossa cultura Tem A gente já atravessado Por essa mitologia Eu acho Que no banquete Ou no Fé O Platão conta de novo O mito da cara metade Então você tem que achar A sua metade Da laranja Sei lá o que E aí a gente vai Com essa ilusão Para a vida Também E aí você diz isso Se você está buscando Relaxamento E garantia Você está buscando fusão E aí essa relação Não vai perdurar Porque alguma das partes Foi cortada Ou foi anulada E aí isso acontece Nas relações Quando a pessoa Não tem essa conexão Consigo E aí uma coisa Que você explora Bem no final do livro É a questão do território E da distância Como que a distância Ela é importante E às vezes você está Na relação A pessoa quer ficar grudada A outra sufoca Não fala Abre mão E a coisa vira Uma paçoca ali Na clínica também Nossa Será que essa pessoa Vai voltar? Será que essa pessoa Vem? E aí Hoje Nesse momento Da pandemia Muitas pessoas pararam Por questões financeiras E etc E como que essa relação Ela mexe muito Com a nossa oralidade E com a nossa analidade Porque é a falta E o medo de perder E aí Nossa Como é que eu faço Essa conexão? E a conexão É dada na tensão Ela não é dada Na garantia Eu queria que você pudesse Falar um pouco disso Da importância Da diferença E do distanciamento Para que o vínculo Seja transformador Bom Eu queria te dizer Que Por um lado Muitas vezes Um vínculo Fusional Ele perdura Mas ele perdura Empobrecido A pessoa Ou a dupla Não faz Ou não vai Além daquilo Que ela pode Ou ela não afirma Tudo que ela pode Então Muitos vínculos Fusionais Duram muito tempo Antigamente Casar Por exemplo Era para sempre Mas na base Da suportação Ou do acordo Que quer que seja Sim Eu tenho um capítulo Do livro Que eu chamo De Monotonia Tangueira Aliás Monogamia Tangueira Que é a monotonia Tangueira No tango Que é algo Que eu aprendi Você tem que Variar o parceiro Não variar No sentido De você ter Vários maridos Ou vários amantes Mas outros Encontros O Beleza Dizia isso A gente tem que ter Múltiplos interesses Então assim Se eu dançar Com vários Parceiros Durante aquela noite Aquele baile Aquela milonga Eu vou Ter muito mais Prazer Na hora Que eu estiver Nos braços Do meu namorado Do meu marido Do meu amante Que quer que seja E os códigos De Buenos Aires São pródigos Nesse sentido Nas milongas Convencionais Você só dança Uma vez Olha só Muitas vezes As pessoas Escondem as relações Porque é um sistema Machista Do velho milongueiro Argentino Que ele não tira Pra dançar Mulheres Que tem namorado Marido Ou o que quer que seja Então Aí é um outro Um outro dia Os códigos da milonga Mas tem ideias Muito interessantes De encontro Aproximação E você mencionou Ainda há pouco Sobre a noção De que Das distâncias E proximidades Tem um certo Grau de distância Que cria Proximidade É importante Um certo grau De distância E isso Aumenta o que? A tensão Na corda Não ao ponto De virar Hipertensão Porque aí estoura Mas Olha Às vezes Eu estando longe É quando eu mais Estou presente Do que se eu estiver ali O tempo inteiro Disponível Com tudo E pra tudo Aqui Nada é Definitivo Nem cabal São reflexões Pra gente aceitar Algo diferente Do que é imaginado Tá bom? É interessante Você falou Eu fui procurar Aqui no Google Porque tudo é rápido Tem um texto Do Reich Que chama Casamento indissolúvel Ou relação sexual Duradora E é muito Esse texto É muito genial Pro momento que ele escreveu É muito 32 Ele escreveu em 32 32 E o casamento Acaba sendo uma garantia Eu lembro Essa conversa Eu escutei Era advogada Depois ela se tornou Terapeuta Mas tinha uma coisa Eu não esperava Ouvir isso dela Eu lembro que eu estava Começando a me relacionar Era uma relação Que aconteceu Eu estava muito tenso Com aquilo Eu falei Ah, mas é esquisito Eu nunca sei Quando vai dar certo E ela olhou pra mim A Sandra Piedade Ela falou Mas você quer garantia Você não quer relação Garantia Relação tem a ver Com garantia Eu falei Nossa, é isso Mas a gente escuta Com o casamento Com a família monogâmica Com todo o discurso Que vem Que tem que ter uma garantia Pra essa relação Ser Relaçante Não, não tem garantias Ele separa Casamento insolúvel Ou relação sexual duradoura Em lugares diferentes Porque a tensão Tem que estar presente A individualidade Tem que estar presente As distâncias Preservadas Uau, né? Eu gosto Eu gosto Da expressão Singularidade Porque é Digamos Próprio O que me é próprio O que me é singular Mas que não é separado Porque Como dizia o Spinoza A vida acontece No encontro Então O que afirma A minha existência É a presença Do outro Né? E nesse momento Que a gente está vivendo É o encontro Com a gente mesmo Com aquilo que a gente Não quis ver até então Sim Sabe que Uma coisa linda também Que eu acho que É difícil na filosofia Mas você fez de um jeito Muito legal Que é Como ter encontros potentes Parece que Você está lá No baile E de repente Pum Rolou um encontro potente Então a vida Favoreceu um encontro potente E aí de repente Tem um cliente Que chega pra você E fala Gente Tomara que essa pessoa volte Que vai ser muito legal Trabalhar Tem pessoas que falam Meu Deus Que desafio vai ser Então os encontros São permeados De potência Né? Pro Spinoza Potência e alegria Né? E a tristeza Indica encontros Mas você traz um elemento Que eu acho que Gostaria que você falasse Da prudência Como que a prudência Ela entra nisso Porque a gente tem a razão Como que é É ter prudência Nesses encontros Né? Você talvez Talvez não tenha lembrado Mas é a prudência Astro Ociosa Lembrado pra mim Pelo Orlande Ixi Eu travei de novo Ai Logo na prudência Travei de novo Oi Será que volta Olá Vamos fazer assim pessoal Fechando Voltando Euできi de novo